A novinha não me quer, 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 quer A novinha não me quer, 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 quer Vai caralho MC vai, MC que cachorro Vai começar a baixarinha Agora, agora vai, vai Não importa ser de boa de casa Puta que pariu, puta que pariu O baile da 17, porra, parece um canil Puta que pariu, puta que pariu O baile lá do Elipa, porra, parece um canil Tem que eu tô chamando, tem que eu tô chamando Balança o rabinho, que é o papai que tá mandando Tem que eu tô chamando, tem que eu tô chamando Balança o rabinho, que é o papai que tá mandando Tem que eu tô chamando, tem que eu tô chamando Balança o rabinho, que é o papai que tá mandando Se eu sou cachorrão você late Se eu sou cachorrão você late Como é que pode? Se eu sou cachorrão você late Falta água na quebrada mas as piranha não morre Ah não, não é essa não Que ela? Esqueci cara, tô na mão brisa Aquela assim ó Eu gosto das dog que bate e rebate, rebate, rebate Eu gosto das dog que bate e rebate, rebate, rebate Eu gosto das dog que bate e rebate, 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 rebate Eu gosto das dog que bate e rebate, rebate, rebate Tem que eu tô chamando, tem que eu tô chamando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Tem que eu tô chamando, tem que eu tô chamando Balança o rabinho que é o papai que tá mandando Tem que eu tô chamando, tem que eu tô chamando Balança o abinho que é o papai que tá mandando Atenção do Lubeck Ah não, vou invocar quem dessa vez Aê cuzão, invoca hoje Roberto Caio Não, cara, eu te mando, não mando Não importa se é de boa de casa Cachorro é cachorro Cachorro é cachorro Cachorro é cachorro